Música Mais de 7 mil servidores públicos estão trabalhando na operação Verão Numa Boa que acontece no litoral gaúcho e vai até a primeira quinzena de março. E quem fala sobre isso agora é o Rodrigo Oliveira que é coordenador do programa. Muito bom dia Rodrigo. Bom dia, como vai? Então, Rodrigo, que tipo de infraestrutura o Estado colocou à disposição do veranista no litoral? Bom, nós temos um conjunto de 34 órgãos de governo desenvolvidos através de mais de 585 ações de governo. Nós temos desde as ações de segurança pública, mas especialmente as ações de saúde, porque afinal um deslocamento é quase 3 milhões de pessoas para o litoral norte, Costa Doce e litoral sul. Mas como o verão é um período de lazer, de entretenimento, também nós disponibilizamos uma série de serviços turísticos em especial para receber essa população. Nós disponibilizamos serviços na área de cultura com shows ao ar livre, com apresentações artísticas e culturais, uma série de interações. Disponibilizamos mais de 80 projetos esportivos para acontecer na beira da praia, região de Balneário e assim por diante. Internet livre na beira da praia. Disponibilizamos também tudo fácil, uma rede de governo, para justamente atender com mais de 140 serviços aquelas questões. Agora é uma época de matrícula escolar, por exemplo, ninguém precisa vir para a escola, pode fazer pela internet mesmo a matrícula do seu filho. E além disso, toda uma estrutura, infraestrutura também de energia elétrica, de saneamento, infraestrutura nas rodovias, ações também voltadas para a promoção de direitos, direitos das mulheres, consumidores, defesa de crianças e adolescentes. Ou seja, é uma ação muito completa e que todos podem acompanhar no www.verãonumaboa.rs.gov.br. E a questão da segurança pública? Bom, nós temos o maior deslocamento de tropas de segurança em tempos de paz da América Latina. São quase 6 mil homens e mulheres somando as forças de segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, SUSEP, que se deslocam para as regiões de Veranem. Então, nós teremos uma situação de segurança não só no mar, nas áreas de balneário de águas internas, que são monitoradas pela Operação Golfinho, mas também de policiamento ostensivo e toda uma ação de inteligência para ter um veraneio garantido, seguro, tranquilo para todos que para o litoral estão e para a população residente também. E os investimentos na economia local? Nós temos investimentos de uma série de ordens. Desde os investimentos públicos que impactam, só para você ter uma ideia, exclusivamente no litoral norte, isso também tem no litoral sul, na Costa Doce. Só a Corsã tem investido mais de 300 milhões no litoral norte. Rio Grande, por exemplo, pegar uma cidade do litoral sul, são mais de 30 milhões de investimentos. A CE é a mesma coisa. Então, esses têm um impacto na economia local. Além disso, nós temos toda uma ação, especialmente de microcrédito e de financiamento do setor turístico para justamente que as economias locais se estruturam. O microcrédito para os pequenos empreendedores e para o setor turístico, porque a gente tem uma série de linhas de financiamento, porque a economia do turismo é a sexta em geração de renda no mundo. Então, a gente prioriza isso. É uma determinação do governador Tarso Genro que a gente tenha um foco muito direcionado e a secretária Abigail tem feito um trabalho excelente nesse sentido. Agora, qual é a mensagem que você deixa para o venenista nesta estação a mais quente do ano e que está recém começando? Principalmente que tenha um verão tranquilo, seguro, que possam ter certeza que o estado do Rio Grande do Sul está ao seu lado e uma mensagem também de preservação da vida. O estado do Rio Grande do Sul está presente justamente para cuidar que a gente tenha esse momento de celebração da vida. Então, a gente lembra, através do Viagem Segura, do Balada Segura, que é a mesma velocidade que empolga, aquela que muitas vezes traz danos. Então, a gente pede prudência no trânsito. A gente dá uma mensagem efetiva que na área de saúde nós temos uma rede de cobertura completa e você que está indo para o litoral, que já está no litoral, tem todas as condições de aproveitar um verão numa boa. Então, um excelente veraneio e nós estaremos juntos ao lado do cidadão gaúcho e aqueles turistas da Bacia do Prata e do restante do país que para cá vêm. Obrigado. 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 Obrigado.